Guilherme Schneider Boa noite tio Chico Boa noite Eu queria saber sua opinião Por que que as maiores fabricantes de motos as pinárias Honda Yamaha a Kawasaki a Ducati Triumph enfim, uma série de outras marcas elas não tem sequer um protótipo definitivo de moto elétrica e a gente vê muitas marcas novas com motos elétricas bons conceitos e já pronta pra vir pra pro mercado, pras ruas mas por que não tem um movimento expressivo das grandes marcas grande abraço tio Chico Schneider porque elas não mostram elas não apresentam seus projetos mas assim como as montadoras de carros, todas todas tem um projeto na manga todas inclusive a Ford que se pirulitou daqui do Brasil e que se pirulitou de todos os lugares e que a gente tá achando que eles vão falir e que a Ford vai acabar eu acho que a Ford vai dar um uma tacada de mestre aí porque eles vão lançar alguma plataforma elétrica que vai deixar todo mundo de queixo caído da mesma forma que o Henry Ford ele revolucionou o mercado lançando o Ford acessível eles vão não tô dizendo que eles vão revolucionar mas eu acho que eles vão lançar uma plataforma elétrica acessível isso é uma carta é um as na manga que a Ford pode lançar nos próximos anos poucos anos então a Ford já deixou isso claro que eles vão agora abandonar os carros pequenos vão focar nas picapes porque provavelmente eles têm um plano maior para os carros pequenos e médios os sedãs na plataforma eletrificada deles mas claro que eles não vão apresentar isso agora porque você sabe que esse mercado é extremamente competitivo o mercado dos carros e assim como outras a Volkswagen mesmo já tem planos aí até 2025 já tem grande parte do seu lineup com veículos eletrificados então falando de carro agora a gente começa a observar as grandes marcas japonesas dando os primeiros passos de forma pública falando sobre motocicletas elétricas até então a Honda por exemplo lançou sim algumas motos elétricas alguns protótipos algumas motos de demonstração para vocês terem ideia eles têm lá no Japão uma PCX elétrica que é uma pequena josta é uma moto que tem 60 ela alcança 60 km de velocidade máxima e tem uma autonomia de 60 km é uma jostinha e é uma PCX e já está operacional lá no Japão então sim a Honda tem uma moto operacional funcional elétrica e há venda e há venda lá no Japão já tem essa moto só que não é uma moto que a gente espera com larga autonomia com velocidade alta uma moto que a gente espera ou uma scooter que a gente espera e que seja matadora e que seja revolucionária por quê? porque existe toda uma estratégia de espremer até onde vai se as montadoras de veículos de motos como a gente fala aqui todas essas marcas premium ou não se elas já começarem a lançar seus produtos eletrificados e até mesmo o anúncio de um protótipo isso gera um impacto isso gera uma expectativa no seu público e gerando essa expectativa pode principalmente quando a gente fala de moto de grande valor agregado motos que custam falando aqui de Brasil não vou falar de dólar mas falando aqui no Brasil uma Ducati que custa mais de 150 mil reais uma BMW que custa mesmo mais de 120 130 mil reais motos que beiram uma H2 que beira aí os 200 300 mil reais 400 mil reais não é interessante para essas montadoras lançar um protótipo que atrapalhe a venda dessas motos a combustão que ainda estão no hype porque a gente não vê Fórmula E de motociclismo a gente não vê um MotoGP E ou um MotoEGP ou um E-MotoGP a gente não vê motos elétricas no Grand Prix a gente não vê isso por quê? porque existe todo um ecossistema um mercado que está amarrado com as empresas que vendem combustível que vendem óleos então tem tem todo um ecossistema que está bem amarrado as motos a combustão e principalmente porque essas marcas aí tirando as marcas Premium as marcas mais populares principalmente as japonesas que vendem motos muito vendem muita moto de baixa cilindrada na Ásia elas não tem interesse nenhum de eletrificar agora porque o lucro ainda está muito forte com as motos a combustão então primeiro é uma questão estratégica comercial e de ecossistema e de peças quando você lança motos elétricas você diminui em mais de 60% a quantidade de peças a serem trocadas no veículo muito mais de 60% a redução é absurda então todas essas empresas elas vivem também da venda de peças existe um fluxo muito grande nesse ecossistema que é o que segura muitas dessas empresas então se você corta abruptamente e você tira ainda mais no período de recessão que a gente está vivendo que não é fácil então não é o interesse delas anunciar uma plataforma elétrica ou uma plataforma inovadora porque a partir do momento que uma Ducati vamos lá pode ser que eu me engane pode ser que até o final do ano a Ducati lance mas a minha a minha tese é a seguinte a Ducati tem agora um motor V4 pra que que eles vão lançar uma moto elétrica que tenha uma velocidade máxima porque gente moto elétrica se a Ducati lançar você vai lançar uma moto elétrica que bate quase 400 km por hora fácil por que que eles vão lançar uma moto elétrica que tenha baixo consumo que tenha um torque imediato absurdo e que seja uma moto espetacular se eles tem uma moto que acabaram de motor V4 aí é um motor que está em voga está vendendo bem pra caramba as motos estão vendendo está lá no superbike o negócio está pegando bem por que que eles vão quebrar esse ecossistema por que que eles vão quebrar essa essa tendência esse mercado que está sendo implementado não tem por que deles perderem esse mercado tem toda uma questão do barulho o som do motor o motor que é característico aquele motor desmodrômico da Ducati vocês entendem quando você vai pro motor elétrico acabou isso acabou acabou o charme quando você vai pra uma Harley Davidson acabou o potato 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 vocês acham que isso é bobagem não é existe um charme existe um charme no motor V8 no motor V12 no motor V6 existe ainda um charme tanto que existem já estudos da parece que é e gasolina uma coisa assim a gasolina menos poluente mais eficiente já existem estudos ou seja a tecnologia pra você ter uma gasolina mais eficiente e menos poluente já existe é porque não é interessante então talvez a gente ainda tenha a eletrificação mais adiada claro que na Europa que é tendência pode ser que haja uma imposição por causa do governo dos governos de dizer não não queremos mais veículos elétricos aí danou-se mas ainda existem estudos pra você ter um combustível gasolina mais eficiente menos poluente existe já estudos mas já existe isso pronto então hoje é tudo um jogo de interesse de mercado então se você lança uma moto elétrica só continuando a questão da Ducati ou da BMW se eles lançam um protótipo elétrico o cara que vai comprar a próxima V4 da Ducati ele vai pensar não não os caras lançaram um protótipo o protótipo desse deve estar na linha de produção daqui a uns dois anos eu vou esperar eu não vou trocar minha V4 agora eu vou esperar então eles sabem que eles vão perder a venda daquele cara que tá esperando porque quem tem grana pra comprar uma moto dessa ele vendo uma novidade dessa ele tem dinheiro pra comprar o que ele quiser cara ele vai esperar a mesma coisa uma BMW é porque a gente não tem dinheiro a gente não mas pense numa coisa mais acessível um celular quando você vê um celular melhor e você pode comprar você vai você olha pro seu celular e fala não, não quero mais essa porcaria eu quero outro é a mesma coisa quem tem muita grana pra trocar de moto uma BMW então ele vai ver uma moto elétrica que entrega gente, moto elétrica quem já rodou na moto elétrica sabe o que eu tô falando é impressionante o torque é um soco é na hora quem já dirigiu um carro elétrico se impressiona gente, você pisa o bicho vai vai e outra coisa a indústria de óleo não vai acabar porque o próprio Rodrigo Ono assistam lá o canal dele Russia Shop e ele fez um vídeo agora recente fazendo um review maravilhoso de uma moto a primeira moto trail do Brasil elétrica lançada pela B Green nessa moto o motor tem um óleo tem uma caixa de óleo tem um cárter que é pra lubrificar as engrenagens porque é o motor central então a moto elétrica que tem engrenagem e que tem um óleo usa-se 300ml 350ml de óleo nesse cárter então sim as motos elétricas do futuro de alta performance vão usar óleo pouquinho mas vão usar vai ter óleo é um óleo de especificação bem diferente dos óleos que a gente usa hoje mas elas vão usar óleo talvez pra refrigerar pra ter algum sistema de refrigeração não sabemos mas o que eu vi lá no canal do Rodrigo Ono é uma moto de alta de muito torque se bem que é uma moto que tem um motor central eu não vou nem falar que é uma moto que tem um torque absurdo porque eu acho até aquela bicicleta aquela bikezinha mais louca do que aquela moto que ele testou mas já tem óleo já tem um cartezinho lá com óleo que você bota 350ml de óleo motor central com engrenagem então muito provavelmente nós teremos aí novidades vocês viram que as três japonesas Honda, Suzuki, Yamaha e Kawasaki junto com Ducati e KTM que não são japonesas mas eles anunciaram aí um consórcio pra fechar aí um padrão de bateria já é um passo quando eles fazem isso já é uma sinalização quando eles gente tudo 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 que esses caras lançam na mídia tudo tem tem um porquê tem um objetivo mas eles nunca lançam tudo que eles querem se eles tem um projeto já pronto eles vão lançar 10% do que tem nesse projeto muito provavelmente eles já tem moto pronta eles já tem tudo pronto mas eles lançaram simplesmente a bateria pra mostrar qual o padrão que a gente vai usar qual o padrão de bateria qual o padrão de tomada que a gente vai usar mas projeto eles já tem eles já tem conceito eles já tem tudo mas eles nunca vão lançar agora porque se você lança lança um protótipo e já mostra como é que vai ser você vai gerar muita ansiedade das pessoas e isso pode impactar no mercado das motos a combustão que hoje é que movimentam todo o mercado dessas empresas então eu acho que é uma coisa que pra moto ainda vai demorar um pouco as grandes ainda não vão mergulhar e fazer a grande o grande switch né grande virada aí da mobilidade elétrica da eletrificação acho que vai demorar ainda um pouquinho para as motos porque pra carro é daqui a 5 anos daqui a 5 anos você já vai estar vendo aí lá fora muito carro muito carro elétrico as plataformas aí a Yamaha inclusive só pra fechar esse raciocínio a Yamaha lançou semana passada um motor de mais de 400 cavalos 470 é alguma coisa equivalente a 470 cavalos e esse motor você pode colocar 4 motores gente você pode botar num carro 4 desses motores 4 faz as contas aí 4 dá mais de 1600 cavalos você pode pegar esse motor e botar num carro esses 4 dá pra botar 4 desses motores aí a Yamaha já tem esse motor pronto tá pronto só que ele não mostrou isso pra moto ele mostrou pra carro entendeu por que que ele não mostrou pra moto por isso por esse motivo que eu falei pra vocês porque se ele mostra um motor desse adequado num R1 por exemplo vai perder venda numa moto esportiva deles então eles não fazem isso é uma questão de estratégia de marketing eu digo isso porque eu sou marqueteiro ficou claro então tudo é uma questão de estratégia de mercado é uma questão é uma questão é uma questão de estratégia